Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar deste companheiro aqui, o AcuCheck Active da Roche. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar detalhadamente a respeito do glicosímetro AcuCheck Active da Roche. Vamos falar sobre as funcionalidades, sobre a bateria, sobre como você configura a caneta corretamente e também como você faz a medição da sua glicemia capilar. Então assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que você irá aprender muito conosco no vídeo de hoje. O glicosímetro da Roche, o AcuCheck Active, é um dos glicosímetros mais conhecidos por todos os diabéticos. Seja diabéticos tipo 1, como o meu caso, que tenho diabetes tipo 1 há mais de 23 anos, também diabéticos tipo 2, que é a grande maioria da população, e também pelos pré-diabéticos. É um glicosímetro muito confiável, ele possui uma margem de acerto muito boa, só que a gente tem que lembrar, o glicosímetro ele mede a glicemia capilar. Então ele vai fazer a medição do valor de glicose que está no seu sangue na região periférica. Então pode acontecer de que quando você mede a sua glicemia capilar e vai lá fazer o seu exame de sangue, onde a gente tira o sangue através das veias, essa glicemia acaba variando um pouco. E eu quero que você entenda que é perfeitamente normal ocorrer essa variação. O glicosímetro que faz a medição da glicemia capilar, ele serve como um norteador, ou seja, ele vai fornecer uma ideia de como a sua glicemia está se comportando no exato momento, se ela está mais elevada ou se ela abaixou demais. Então você precisa ter um glicosímetro para poder receber esse norteador, para dessa forma você conduzir o seu tratamento da melhor maneira, para você apresentar os resultados da glicemia para o seu médico, para que ele possa fazer uma avaliação mais detalhada, para poder prescrever algum medicamento, para poder alterar as dosagens de insulina. Então é fundamental, principalmente para você que tem diabetes tipo 1, ou para você que tem diabetes tipo 2 e faz a utilização de insulina. Ter o glicosímetro em mãos é fundamental para que você possa evitar, por exemplo, que a sua glicemia fique hiperglicêmica por longos períodos, ou que também você possa acabar passando por algum episódio de hipoglicemia, o que é muito perigoso. Então você precisa ter esse glicosímetro em casa, ele é um glicosímetro que tem o preço um pouco mais elevado por ser importado, mas ele é um glicosímetro que vale muito a pena. E aqui vai um parêntese, se você faz a utilização de insulina, sendo diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, saiba que você tem direito a receber tiras e receber o glicosímetro para poder fazer as medições da sua glicemia constantemente. Então não deixe de procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade para poder verificar maiores informações a respeito da disponibilidade de forma gratuita do glicosímetro e também das tiras. Já aproveita, comente aqui se você pega as tiras de forma gratuita ou se você atualmente está comprando as tiras. Outro parêntese, não é necessariamente que você irá receber o AcuCheck Active, pode ser que você receba. Por exemplo, eu na minha cidade recebo as tiras deste glicosímetro já fazem alguns anos. Não deixe de procurar a farmácia básica da sua cidade, que é a farmácia da prefeitura, para poder obter maiores informações a respeito do fornecimento de glicosímetro. Lembrando que as prefeituras geralmente fornecem este glicosímetro para quem faz a utilização de insulina. Vamos agora pegar a caixa do glicosímetro para poder detalhar maiores informações para você ficar mais familiarizado a respeito deste glicosímetro para posteriormente aprender a fazer a medição da sua glicemia de forma correta, de forma satisfatória e muito saudável. Então aqui a gente tem a caixinha que geralmente vem com uma bolsinha e dentro dessa bolsinha vem o glicosímetro e uma caneta. Caso a caneta não venha, você precisa comprar a caneta, mas a caneta tem um custo muito baixo. Geralmente custa por volta de 10 a 12 reais. Então vale muito a pena. Se você ainda faz a furação do seu dedo com as lancetas, faça a troca, compre uma caneta, ela te dará a maior facilidade na hora de medir a sua glicemia e também diminui as dores. Então aqui a gente tem uma canetinha que ela é bem simples, bem pequena, bem compacta. Ela é até de outra marca que também tem um excelente glicosímetro, que é a GTEC. Então aqui você vai ter a agulha, que essa agulha vai fazer a furação no seu dedo para você expelir o sangue na hora de medir a sua glicemia. Essa lancetinha aqui você acha em qualquer farmácia, em qualquer loja especializada de diabéticos. Então você vai encaixar essa lancetinha e vai escutar um clique. Ao escutar esse clique, você vai pegar a tampa da caneta e vai colocar de forma rosqueando. Ao rosquear, você vai observar que aqui tem uma pequena mola, onde a gente vai fazer o clique para poder furar. Aqui você vai observar que ela está armada, aí você vai colocar na ponta do dedo para furar. Então você tem maior facilidade na hora de furar o seu dedo. E lembrando, a caneta deve custar atualmente por volta de R$12 a R$15, as lancetas, elas custam por volta de uns R$30, porém vem 50 a 100 lancetinhas. Então você vai ter maior tranquilidade, não vai precisar ficar gastando toda hora com lancetas para poder furar o seu dedo. E outro ponto importante, você não precisa trocar as lancetinhas todas as vezes que furar. Caso seja só você que utiliza essa caneta, você pode ficar maiores períodos sem ter que trocar essa lancetinha, sem maiores problemas. O importante é sempre manter limpo a caneta e higienizado e seco. Então não terá maiores problemas em relação a isso. Aqui nós temos o glicosímetro. É um glicosímetro normal, ele já deve ter por volta de uns 6, 7 anos, não dá maiores problemas. Então é através deste glicosímetro que a gente faz a leitura da nossa glicose. Atrás nós temos uma bateria. A bateria geralmente vem com o glicosímetro na hora que você compra e essa bateria você encontra em qualquer relogioaria, que é a CR2032. Ela geralmente funciona por alguns meses ou até anos. Então não tem maiores problemas. Aqui, através deste glicosímetro, você consegue realizar as medições de glicemia de forma muito prática e de forma que vai facilitar o seu tratamento. Outro ponto que é muito importante é a gente observar as tiras. Então a gente precisa comprar as tiras que são correspondentes ao modelo do nosso glicosímetro. Neste caso aqui é a AcuCheck Active. No caso, a empresa possui outros glicosímetros. Então você precisa ficar atento a essa questão caso você tenha que comprar. E essas tiras, como eu mencionei no início do vídeo, eu recebo de forma gratuita 100 tiras dessa por mês. Então me dá uma média de 3 medições de glicemia ao dia que eu não preciso gastar, teoricamente. Mas para quem tem diabetes tipo 1, é interessante que faça mais medições de glicemia. Então é importante que você se atente a isso. Compre outras tiras, se for o caso, para poder complementar as medições de glicemia do dia. É interessante que você meça a sua glicemia ao acordar, antes do almoço, 2 horas após o almoço, após a prática de alguma atividade física e antes de dormir. Então, nessa dica aqui de medições de glicemia, nós já temos 5 medições. Então acaba que essas 100 tiras não fornecem a quantidade de medições que a gente, teoricamente, precisaria no dia. Mas já ajuda muito a diminuir os custos com o tratamento. E aqui na bolsinha, eu sempre carrego comigo outras lancetinhas, que às vezes pode dar algum problema, e também carrego uma bateria reserva. Pois a gente nunca sabe quando a bateria irá terminar. Então é importante que você tenha essa precaução de poder ter tiras suficientes, de poder ter uma bateria reserva e também as lancetinhas da caneta reserva. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de mandar o seu comentário, de deixar o seu joinha, para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas. E assim a gente continua ajudando a quem realmente precisa melhorar o tratamento. E agora nós vamos fazer um teste prático de medição de glicemia capilar. Então aqui vão alguns pontos importantes. Você não necessariamente precisa fazer a utilização de álcool e algodão na hora de limpar os seus dedos. Você pode utilizar somente água corrente e sabão neutro para poder limpar as extremidades dos dedos. É fundamental que você retire qualquer resquício de sujeira, principalmente alimentos, pois pode acabar influenciando o valor da sua glicemia. Então, na hora de poder limpar os seus dedos, deixe o álcool de lado, porque ele acaba aumentando a sensibilidade da dor na hora que você fura o dedo. O que acaba atrapalhando ou acaba fazendo com que você deixe de medir as glicemias de forma realmente suficiente por causa do desconforto que você acaba tendo na hora de medir a sua glicemia. Então, os passos para você medir a sua glicemia são os seguintes. Fazer a limpeza dos dedos, conforme eu disse, com água corrente e sabão. Nesse caso, eu já acabei de fazer essa limpeza. Seque bem os dedos. Você vai pegar as suas tiras e o glicosímetro. E lembrando, já é interessante já deixar a canetinha armada para você poder fazer a medição da sua glicemia da melhor maneira possível. Você vai retirar uma tira do seu potinho e assim você vai introduzir no glicosímetro. Você tem a indicação nas tiras da posição correta, então você vai colocar assim no seu glicosímetro. Colocou o glicosímetro, ele liga de forma automática, então você pode introduzir a tira de maneira tranquila, sem maiores problemas. Você fecha as suas tiras, pois é bom evitar a entrada de umidade nelas, pois pode atrapalhar o seu glicosímetro. Você vai pegar o seu dedo, faça a furação lateralmente, você vai espremer um pouco o sangue e vai colocar na parte verde do glicosímetro. Então você preenche todo o dedo e assim ele vai fazer a leitura da sua glicemia. Correto? Então não terá maiores problemas. Em poucos segundos a glicemia já é medida e aqui nós temos um resultado de 158. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo às 9 horas da manhã, então essa glicemia foi logo após o meu café da manhã. O que está um pouco elevado, mas está dentro do alvo que a gente precisa ter para manter uma boa hemoglobina glicada. Aqui nós temos o resultado da glicemia e assim. Pegue todos esses resultados, anote um caderninho, coloque no computador, anote no celular, para que você possa apresentar para o seu médico e que ele possa fazer alguma movimentação em relação a melhorar o seu tratamento, a te dar maior flexibilidade na hora de se alimentar e assim que você possa melhorar sempre o controle da sua glicose. Então, esse vídeo foi para poder esclarecer algumas dúvidas, para que você possa ter um direcionamento bem detalhado a respeito de como você pode conduzir o tratamento do seu diabetes em casa. Então, se você teve alguma dúvida, não deixe de mandar o seu comentário e se você assistiu até aqui, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, mande para seus amigos que possam ter dificuldades em medir a glicemia ou não tem tanta informação a respeito de diabetes. Então, o canal Edu Diabetes é isso, te fornecer uma educação em diabetes para que você possa ter um controle melhor do seu diabetes, uma saúde mais equilibrada, para que você possa viver sem complicações e com a maior quantidade de satisfação na hora de poder cuidar melhor do seu diabetes. Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus! Legenda Adriana Zanotto